A gente está vivendo a era das opiniões, né? Na minha opinião, a sua opinião é verdadeiramente importante para tudo e a toda hora. Bora Saravá! Saravá todo dia, Saravá todo mundo, esse é o Saravá do Jogo de Damas, bem-vindo aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, divulga, passa adiante, traz gente para cá, dá sua opinião, comenta aqui embaixo, enfim, ajuda a gente a crescer. Quanto mais gente assinar o canal, quanto mais gente estiver junto com a gente, mais gente comentando, mais o canal se movimenta na ferramenta YouTube e melhor a gente se posiciona para a própria ferramenta oferecer o canal para mais gente. Então, ajuda a gente dessa forma. Quem tiver com uma graninha sobrando, qualquer graninha, é bem-vindo um Pix também, 129.307.188-97. Dito isso, vamos ao que interessa. A gente está vivendo a era das opiniões, né? Tudo que você discute, mas porque na minha opinião, porque na minha opinião, a nossa opinião virou uma coisa muito importante e muito necessária, né? E quando você questiona a pessoa, mas eu estou aqui na minha página do Facebook, essa é a minha opinião, eu tenho liberdade de dizer... Gente, conversa mole, né? Na verdade, a gente está todo mundo atrás de um likezinho, de uma lacraçãozinha. E a lacração do último fim de semana foi, sem dúvida, como não poderia deixar de ser, a tragédia que levou à morte a jovem cantora sertaneja. E que, enfim, revelou também essa porção de opiniões, né? Eu preciso dar uma opinião. Eu nunca vi ninguém ir num velório e chegar no velório e falar que não gostava do velório do Marcineiro, mas que ele era péssimo, não curtiu o estilo. Você não vai num velório pra criticar, e a mesma coisa, né? No Facebook, ou no YouTube, ou no... As pessoas vêm aqui pra dizer que não gostam de música sertaneja, não gostava dela, não conheço ela, mas... Gente, passa batido, não precisa comentar a morte se você não conhecia, ou se você quer comentar, fala assim, nossa, quanta gente! Mas eu não gostava da música dela, ou eu nunca ouvi falar, né? Que delicado, né? Que coisa bolsonarista, né? Ah, mas eu tenho direito... Tem, você tem todo direito. Assim como o Bolsonaro também tá tendo direito de falar um monte de merda. Assim como... Né? Todo mundo tem direito a tudo. A questão não é de ter direito ou não, a questão é de bom senso, né? E é isso que tá faltando. Na hora da morte, de uma tragédia, e comparar a morte, uma morte de um, sabe, de um pianista clássico com uma... Ah, por que que não fizeram isso com o Nelson Freire? Porque o Nelson Freire não toca no rádio da faxineira. Meu Deus do céu, não é tão difícil de entender isso. Ela era uma cantora popular. Ah, mas o mercado... Bom, isso é outra discussão. Agora, vira na internet pra dizer se você gosta ou não da música sertaneja, que a moça que morreu tragicamente... A quem interessa? A você e seus amigos, né? Pra mostrar que você é muito elitizar, é de uma elite muito culto, que você só lê bons livros, só ouve boas músicas, só assiste bons filmes. Porque, ah, eu nem gosto de televisão, sabe? Gente, tô cansada disso, tô cansada dessa soberba, principalmente quando vem da esquerda. Quando essa soberba grita na esquerda, me dá muita tristeza. Porque a gente descobre por que que o Bolsonaro foi eleito, né? Por que que pulhas são eleitas. Porque esses pulhas ouvem a tia do zap. Esses pulhas ouvem o tiozão do churrasco. Esses pulhas sabem conversar. Eles podem até não gostar da música, mas ele tá lá. Não tá lá pra dar opinião dele ou na minha opinião. Então, assim, a nossa opinião não tem muita importância. Se tiver uma palavra de conforto, de cara... Se não, passa adiante. Não precisa apostar nada. Por que que precisa apostar, falar da moça? Se conhecia ou não a obra da moça, se gosta ou não de ser feliz? Na hora da morte da moça, qual é que... O que que interessa essa sua opinião? Deus do céu! Pra completar o quadro, o UOL faz uma matéria. Aí piora tudo. Falando que ela brigava com a balança. Que ela não tinha um tipo físico que agradasse o mainstream e que ela brigava com a balança. E aí entra... Alguém já ouviu alguma crítica a um cantor sertanejo? Ou ao Luciano Pavarotti? Que ele brigava com a balança? Machismo até na hora de fazer o obituário da moça. É lamentável, assim. Eu acho que foi muito revelador o que aconteceu no pós-morte dessa moça. A imprensa obviamente se utiliza disso, faz aquele farol todo, aquela comoção. Mas ela tem um público que quer ver, que quer ouvir. Então a gente tem que dar espaço mesmo. Desliga a televisão. Ah, é porque a televisão... Então desliga. Vai ler o livro. Quem que tá te amarrando na televisão? Ah, todos os canais. Desliga. Vai, põe uma música. Vai dançar. Vai plantar uma árvore. Vai levar o cachorro a fazer xixi na rua. Caramba. Parece que alguém tava obrigando alguém a assistir televisão e ver lá o féretro. Ninguém tava brigando a nada, gente. Ah, mas é exploração. É, é exploração. A mídia funciona assim. E não é só aqui, é no mundo inteiro. Então, bem-vindo à realidade, querida esquerda. Bem-vindos à realidade. Essa é a nossa realidade. A música é popular. Tem muita gente que gosta. Ela vendia muito disco. Ela empregava muita gente. Ela estava num meio que gera muitos empregos. gera trabalho. Enfim, movimenta a tal da economia criativa. Então, gostem ou não, não há espaço só para Chico Buarque, Guimarães Rosa ou Picasso. Tem picareta, sim. Tem gente popular, sim. Tem gosto pra tudo e a gente precisa aprender a respeitar. Porque tá feio, hein, gente? Tá feio. Pra completar ainda essa questão sobre o peso da cantora no obituário. Eu li uma frase, um termo que eu gostei muito. Deixou de ser obituário pra ser eu-obituário, né? Porque eu, a pessoa morre, a pessoa bota uma foto com a pessoa e conta uma história, mas a história é dela, não é do morto. Porque eu conheci o fulano, porque eu não sei o que, porque eu não gosto dessa música, porque eu nunca ouvi, eu nunca ouvi, nunca tinha ouvido falar. Dane-se você. E vamos saravar, porque já encheu. Saravar todo dia, saravar todo mundo. É a minha opinião, gente. Vocês não gostam de dar opinião? Eu também tô dando aqui minha opinião. Beijo pra vocês. Um belo saravar. Boa segunda-feira. Vambora que novembro já foi. Parabéns pra mim, que fiz aniversário. E parabéns pra quem vai fazer aniversário, enfim. Parabéns pra quem sabe respeitar os outros. O UOL, Folha de São Paulo, foi feio. Foi uma escorregada feia. No eu-obituário da jovem cantora popular. Mais respeito. Saravar. É presente, é passado, é futuro, céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor, do povo silenciado.